olá muito obrigado por estar aqui mais uma vez comigo por favor se inscreva no nosso canal compartilhe curte comente que nossos vídeos acho que tem bastante conteúdo aqui para te informar sobre esse mundo nebuloso jurídico e de uma maneira bem rápida e prática essa nossa intenção aqui olha só a gente hoje a gente vai comentar sobre a decisão do STF que colocou o seguinte é conceder habeas corpus para mulheres é mesmo condenadas em crimes de tráfico de drogas inclusive em segunda instância poderem cumprir a pena em prisão domiciliar o que acontece aqui gente ninguém fala né até no jornal a gente não lê em 2016 foi promulgado uma lei a lei 12.000 13.257 de 2016 e essa lei é o chamado estatuto da primeira idade ela alterou os artigos do código de processo penal e dentre eles o artigo 318 que coloca que o juiz pode substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar e coloca alguns incisos e um inciso quarto trata da questão que foi julgado agora pelo STF que diz o seguinte pode o juiz converter em prisão domiciliar preventiva em domiciliar a mulher com filhos de até 12 anos só que o que acontece o STF estendeu isso colocou isso para um crime equiparado a crime de hondo que é o crime de tráfico de drogas e ainda colocou o seguinte que não só para prisão preventiva mas para aquelas prisões de condenações já em segunda instância e a gente sabe que mais pra frente isso também se estenderá para condenações definitivas essa essa posição do STF ela tem dois pontos aí o primeiro é a política de descarcerização que a gente já tem visto aqui conversamos sobre isso sobre um vídeo é que falamos sobre a lei dos três crimes que é defendida pelo pelo presidenciável já é bom sonar que coloca que é a pessoa cometeu três crimes não tem progressão de regime basicamente seria isso e aí a suprema corte americana ela vem soltando pessoas que foram foi aplicada essa lei para progredir regime mais rápido e aqui o que o STF fez colocou para condenações em segunda instância e também para tráfico de drogas olha a abrangência disso com essa situação basicamente o STF automaticamente está está beneficiando dez mil e quinhentas presas que se enquadram nessa situação a outra questão seguinte gente com essa abrangência da interpretação desse artigo porque esse artigo não se aplica somente para mulher porque se a gente for ler o a um inciso quinto o inciso quinto o sexto ele coloca o seguinte que homens também que prova que o filho dependa unicamente dele também pode aplicar isso seja de 12 anos e se a gente for ver mais em cima coloca também que pode ser como é a prisão preventiva pode ser convertida 80 anos maiores de 80 debilitados nessa grave é menor de seis anos ou deficiente ou seja se for maior e for deficiente depende também vai entrar nessa questão olha a política da descarcerização aí essa é a fundamentação artigo 318 inciso quinto basicamente isso tudo também se deu por conta daquele aquele aberto os corpos é é definido para a esposa do ex-governador sérgio cabral adriana anselmo onde ela foi beneficiada com esse mesmo com essa mesma questão aqui com esse mesmo inciso nessa mesma fundamentação só que a gente está vendo aqui o stf abrangendo tanto para tráfico de drogas quanto para condenações e circunstâncias o próximo caminho é equiparar isso aos homens e aplicar essa conversão de prisão né vamos dizer assim é detenção na cadeia para domiciliar também para condenações definitivas e você qual é a sua opinião a respeito disso a minha opinião eu já coloquei no vídeo lá do jair bolsonário que a gente fala sobre a lei que ele defende e eu acredito que em cada caso tem que ser verificada as circunstâncias porque tem duas questões aí a primeira é que aplicando essa lei você está tirando duca da cadeia alguns criminosos perigosos mas também você está tirando da cadeia criminosos que cometeram crimes mas que tem chance de se ressocializar essa questão de preso e solto é uma questão muito delicada e que não eu acredito que não é somente a lei né não basta somente a lei resolver porque não vai dar eu acho que é uma questão de adequação social realidade social é maturidade é da população do povo brasileiro com relação a isso países desenvolvidos como e poderosos e ricos como china estados unidos por mais que olha só são os dois maiores potências aí né que a gente tem é maior população carcerária do planeta estamos em terceiro lugar né mas podemos ter situações também europeias como a alemanha né holanda que tem uma população carcerária estão fechando presídios eu gostaria eu acho que é um assunto para debater aqui e eu coloquei aqui esse essa questão porque porque essa situação também se aplica para homens porque a constituição não não traz diferenças entre direitos e deveres nessas situações principalmente nessa situação de população carcerária para homens e mulheres se se aplica a mulher também se aplica ao homem se o homem provar que tem filho que depende dele com menor de 12 anos também se ele provar que tem filho com menor de 6 anos ou com deficiência também se aplicaria então olha a situação se está falando de 10.500 mulheres quantos homens estariam falando aí tratando que considerando que temos quase 600 mil presos então estaríamos falando sei lá uns 100 mil talvez 50 mil homens que estariam se adequando essa realidade não sei mas é uma situação que dá pano pra manga espero ter trazido aqui informação e questionamento interessante ea gente vai discutindo aqui embaixo um grande abraço por favor não se esqueça de se inscrever nosso canal até mais tchau